2012 Sebastián era DJ e modelo Cássia era modelo e baladeira Quando encontrar alguém E esse alguém fizer seu coração parar de funcionar Por alguns segundos Preste atenção Pode ser a pessoa mais importante na sua vida Cássia, obrigado por trazer tanta luz para as minhas noites Obrigado por me mostrar o que é a felicidade Somos amigos Somos parceiros Somos amantes Somos Cássia e Seb E eu te amo por isso Música Vocês estão casados Eu convido ao primeiro beijo depois de casados A partir de agora Música 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 Música